Considere falsa a afirmação. Blá, 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 blá. Nesse caso, é necessariamente verdade o quê? Galera, se ele disse falso e ele quer uma verdade, ele quer mudar o valor lógico. Se algo é falso e ele quer transformar em verdade, ele quer mudar o valor lógico. E nós falamos que mudança de valor lógico é o que a gente chama de negação. Então, ele está pedindo para você, de uma maneira implícita, fazer a negação. E quem é a negação do sim, então? Acabamos de falar. É o mané. Mantém e nega. Então, aqui, ele está pedindo a negação. Por quê? O que é verdade e ele que é falso. Ou o que é falso e ele que é verdade é a negação. Existem outras expressões que representam negação. Anota aí. Não é verdade que é falso que é mentira que são expressões que representam negação. Porque quando a gente fala não é verdade que é falso que é mentira que é porque o que está ali é o oposto da verdade. E o oposto é negação para o raciocínio lógico. Tá bom? Então, ó, hoje é estudo. Você mantém. Hoje é estudo. E a segunda você nega. Amanhã não trabalho. Qual é o oposto? O contrário de não trabalho. Trabalho. Então, gabarito, letra E. Tchau. 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 Tchau.